Começou a gente lá em cima! Quando vieres depois de morte... ...que vieres de morado, fantasma. Bora lá em cima, Zé. Bora lá em cima. Vais até lá em cima. Não procures. Vai até lá em cima. Vai lá, e vai lá fora. Vai tu e eu filmei-te para as costas pá. É filmar-te as costas? O que é que te interessa? Uma personagem a subir para as escadas, vai lá, caralho de costas. Mas para que eu estou depois a fazeres filmes? Vai lá, Zé! Para o estúdio. Vamos lá. Vamos lá. Já filmaste a saída? Vamos lá.